E olha só gente, imprudente, a passagem de um homem carregando uma cruz de mais de 5 metros de altura chamou a atenção das pessoas nas ruas e também na rodovia Raposo Tavares. Nossa equipe conversou com ele para entender direitinho essa história, dá uma olhada. A peregrinação silenciosa de Paulo Cícero de Lima só é interrompida quando ele encontra alguém disposto a ouvir a história dele. O pernambucano de 55 anos foi preso por matar uma jovem de 21, um crime que segundo ele não cometeu. Em busca de justiça, Paulo carrega uma cruz de mais de 5 metros de altura e 60 quilos. Ele saiu de Itapevi, na Grande São Paulo, e pretende chegar aos Estados Unidos. Acredita que assim a justiça brasileira possa rever o caso dele. No caminho, muita gente fica sensibilizada com a história. Se emocionou e chamou muita atenção da gente, né? Porque ele vem de longe. Cada cidade que passa, dormindo nas ruas e seguindo com a cruz, conhecer as pessoas e contar a verdade dele é o que importa para retomar os 16 anos que passou na prisão. Eu só quero só me livrar da prisão, porque faz 7 anos que eu saí da cadeia. E é como se eu estivesse preso até os dias de hoje. Eu quero qualquer coisa que eu quero é me libertar dessa prisão e casar de novo e recomeçar a minha vida.